E a gente segue aqui com Cidade porque completa já um ano, né, do caso Denise Severo. Ela que foi morta, a princípio as primeiras informações que foi um engano, uma questão do carro que ela utilizava, era o mesmo modelo de veículo da pessoa que deveria, que estaria sendo procurada, né, por esses criminosos, e a Denise estava com o marido no carro. Presta a sair de casa quando esses dois bandidos se aproximam e realizam pelo menos 12 disparos, execução clara. Agora ainda fica a dúvida sobre a vítima. A Denise não seria a pessoa que eles estavam procurando. A Juliana Senne relembra o caso pra gente. Olá, Zanotto. O crime aconteceu no dia 9 de junho do ano passado. A Denise Severo, de 25 anos de idade, estava dentro do carro com o marido, perto da casa onde eles moravam no bairro Fazenda, em Itajaí, quando apareceram dois homens atirando. Foram pelo menos 12 disparos contra o veículo. Um desses tiros atingiu o peito da jovem. Ela foi levada para o hospital, mas morreu horas depois. O marido da Denise também foi atingido por três tiros, um no braço, um na perna, e o outro pegou o de raspão na costela. Apesar dos ferimentos, ele conseguiu se recuperar. O inquérito foi aberto, na época, pela polícia civil. Foram ouvidas testemunhas. Passou o prazo de conclusão. Esse inquérito chegou a ser prorrogado, mas agora ele foi encerrado, foi concluído aí, sem autoria do crime. É mesmo com imagens de câmera de monitoramento que mostram o momento em que um desses homens atira e sai correndo pela rua. A família da Denise está bastante revoltada com esse desfecho, Zanotto. Eu volto com você no estúdio.